Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto Bíblico, Eclesiastes 12.1, na primeira tradução brasileira. Tradução brasileira. A tradução brasileira é a primeira tradução brasileira. Não é a primeira tradução em língua portuguesa, porque aí é Almeida. Mas, no Brasil, por brasileiro, supostamente, é essa aqui, recentemente editada pela fonte editorial e pela Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos ver como se traduzia Eclesiastes 12.1 no Brasil do início do século XX. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que, desde lhes dirás, não tenho prazer neles. Bem, a essa altura você sabe que o que vai ser problematizado aqui é Criador, né? No hebraico, a palavra é plural. Lembra-te do teu Criador, está traduzindo o plural. Criadores. Por que é, então, que o tradutor botou Criador, se é Criadores? A gente pode estabelecer aqui uma ou outra alternativa. Primeiro, nem olhou para o texto hebraico. Vai lá em Almeida, vai na King James, vai nas versões internacionais mais famosas, todas metem Criador, tudo errado, e aí ele mete Criador, nem abriu o texto hebraico. É uma hipótese. Eu não descarto. Um conhecido hebraísta do Brasil, mais conhecido no Rio de Janeiro, supostamente, um dia me chamou para fazermos um dicionário de hebraico. Vamos fazer um dicionário de hebraico, João? Não, dá muito trabalho, muito trabalho. Não, a gente pega um dicionário americano e traduz. Então, não me admiraria se tradutores sequer abrissem o texto hebraico. Outra, abriu o texto hebraico, viu a palavra Criadores, mas como na Testemunho de Jeová, a Bíblia, a tradução do Novo Mundo das Escrituras, interpretou como um plural majestático. Pode ser, pode, mas ele não nos deixou nenhuma pista, não tem nenhuma nota, porque na Testemunho de Jeová, o tradutor interpretou que é plural majestático, então ele traduziu dando uma pista, grandioso Criador, Criador majestático. Não sabemos porque o sujeito botou Criador, mas está errado, não é Criador. A palavra é plural, então seria Criadores, professor? Bem, não pode traduzir Criadores, porque não existe Criadores nem nas culturas politeístas, porque mesmo que seja um povo politeísta, Criador é sempre um Deus só, nunca dois, três, quatro, cinco, dez. Então, não existe Criadores em sentido cosmogônico. Aí, professor, se é plural e não pode ser Criadores, então o correto é botar Criador. Não. Os que te criaram. Lembra-te dos que te criaram. Mas, como assim, dos que te criaram? Bem, quem que criaram, quem foi os que criaram, quem foram os que criaram o jovem para quem esse texto está sendo destinado? O pai dele, a mãe dele, a avó dele, o avô, os avós que estão velhos. Então, o texto é assim, lembra-te dos que te criaram. Hoje eles estão velhos. Não tem mais força, não tem mais vigor, não tem mais ânimo, não tem mais saúde. Você está jovem, você esquece, e a velhice chega rápido. Então, lembra-te deles hoje, nos dias da sua juventude, aproveita a sua juventude, viva plenamente a sua juventude, antes que cheguem os dias maus. Porque quando chegaram os dias maus, você não tem mais prazer neles. Então, é lembrar daqueles que te criaram para que você viva hoje. Faça o que você deve fazer hoje, porque amanhã você não vai conseguir. Estará velho demais para isso. E se a gente especular o que é que tem que ser feito hoje, hoje o livro, o mesmo livro de Eclesiastes, nos dá pistas. Coma teu pão, beba teu vinho, ame a mulher da tua juventude. Se são mulheres, eu diria ame o homem da tua juventude. Mas, na verdade, ame quem você quiser amar na sua juventude. Não tem nada a ver com criador no sentido teológico. É uma advertência ao jovem que acha que a vida permanecerá jovem para sempre. Mas a vida é breve. A velhice chega mais rápido ainda. E é preciso viver hoje, antes que os dias maus batam a nossa porta. Tradução errada. O tradutor não entendeu. Traduziu errado. Traduzindo errado, leva ao erro todos os leitores. E orarão, farão jejum, farão correntes de oração, pregarão, darão aulas na escola bíblica dominical, fazendo tudo isso e evocarão a inerrância bíblica, a iluminação do Espírito, a revelação da trindade, e só estão falando besteira. A ignorância é uma porcaria. É a ignorância que atravanca o progresso. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até o próximo café.